Bem, eu sempre recomendo que improvisadores não estude somente improvisação, que não pratiquem somente a questão das escalas, acordes e somente harmonia, não fique somente nesse lado. Um grande erro às vezes é esse, por quê? Para improvisar você precisa ter técnica, para tocar os diversos estilos você precisa dominar o seu instrumento. Então se você foca só na improvisação, se você foca só no entendimento da harmonia, você acaba tendo muita deficiência na hora de improvisar. Então os grandes improvisadores são conhecidos também por ser músicos virtuosos, de certa forma, por ter uma boa habilidade no instrumento. Então é muito importante nessa questão da rotina da improvisação, você praticar o seu instrumento de uma maneira mais sistemática, pegar métodos, pegar exercícios de método e praticar a escala, não somente pensando na improvisação, porque esse é um ponto importante. Quando você pratica um exercício, independente de qual seja, você pode ter vários olhares para esse exercício. Um exemplo, eu posso praticar a escala de cima e mão maior somente para praticar a digitação e a homogeneidade do meu som, tipo... Enfim, eu posso praticar ela agora, por exemplo, eu não estou pensando em si bemol como uma tonalidade, assim, no sentido de improvisação. Não estou pensando no acorde de si bemol, não estou pensando que o segundo grau de si bemol é um dó menor, depois é um ré menor, não estou pensando nisso. Eu estou pensando basicamente em digitar o instrumento, em manter a digitação sempre homogênea e manter o som sempre homogêneo também. Então esse é o meu pensamento, e não é raro em nenhuma digitação, tipo... O tempo inteiro eu estou pensando na técnica, na digitação, na articulação, no som. Estou pensando nesse detalhe, tá? Então aqui eu não estou pensando em nada de improvisação. Por outro lado, se eu tocasse, por exemplo... Agora eu vou pensar em improvisação, tá? Eu vou fazer o mesmo exercício, mas eu vou pensar si bemol maior... Agora dó menor... Agora ré menor... Ou eu poderia pensar mais que isso ainda. Vamos de novo. Si bemol, jônico... Dó menor, dórico... Ré frígio... Mi bemol, lídio... Fá, mixolídio... Sol é óleo... Lá é lócrio... E si bemol, de novo, jônico... Então perceba que agora, o meu pensamento já é outro. Eu estou fazendo o mesmo exercício, digitando. Estou parando porque eu estou falando com vocês. Mas se eu estivesse tocando ele direto, eu estava pensando... Si bemol, jônico... Dó, dórico... Ré frígio... Mi bemol, lídio... Fá, mixolídio... Sol é óleo... Lá é lócrio... Então, agora, eu estou fazendo o mesmo exercício, mas com outro pensamento, com outro foco. Então, uma questão muito importante sobre a rotina de estudo para a improvisação, é você entender que não é somente praticar os assuntos relacionados à improvisação. Você precisa também dominar o seu instrumento e segmentar os seus estudos, para cada vez mais ter uma visão mais ampla sobre a sua técnica, para ter o mínimo de problemas o possível e, com isso, sim, você, digamos assim, alcançar uma alta performance na improvisação. Ei, já ia fechar o vídeo? Não, não, não. Não esqueça de curtir, de comentar e também compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E caso você queira seu nome aparecer na tela ao lado, não esqueça de apoiar o nosso canal no Catarse. Estarei aguardando você na próxima dica. Legenda por Sônia Ruberti